Olá pessoas do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula onde estamos aprendendo com muita alegria, sim, bota um sorriso nessa cara, com muita alegria matemática e as relações métricas dentro do triângulo retângulo. Então bora lá pegar lápis, caneta, borracha. Não, borracha não, porque você vai acertar tudo. Lápis e caneta só para a gente trabalhar um pouquinho mais a respeito disso nos probleminhas, ok? Bora lá então. Nossos objetivos, identificar os elementos de um triângulo, tem a hipotenusa, tem altura, tem cateto, tem as projeções, precisamos saber quem é quem nessa história. Demonstrar as relações métricas lá no triângulo retângulo e aplicar essas relações na obtenção do teorema de Pitágoras, tá bom? Então vamos pensar um pouquinho. Você já estudou o teorema de Pitágoras, ok? Hipotenusa ao quadrado, igual a um cateto ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado. Percebeu que eu fiz um triângulo retângulo aqui, né? Percebeu, né? Então tá bom. Podemos considerar que o teorema de Pitágoras é uma relação métrica do triângulo retângulo? O que você me diz? Será que ele também é uma relação métrica do triângulo retângulo? Bom, o teorema de Pitágoras, ele relaciona os catetos de um triângulo retângulo com a hipotenusa, então ele não deixa de ser uma relação métrica, né? Então tá aqui o desenhinho, ó, hipotenusa ao quadrado, igual a um cateto ao quadrado, mais um outro cateto ao quadrado. Também tem na forma de área, né? Ó, a área aqui em cima construída sobre a hipotenusa é igual a área construída sobre cada um dos catetos somado, ok? Então tá aqui também o outro desenho, cateto, hipotenusa e o outro cateto. Então é sim uma relação métrica. E agora o que nós fazemos? Consideramos a altura em relação à hipotenusa. Então quando eu traço a altura em relação à hipotenusa, eu acabo dividindo em dois triângulos, né? E essa medidinha aqui é a altura. Então olha aqui, ó, o meu A é exatamente a soma das projeções, não precisa nem decorar, né? Se eu cortei a hipotenusa em dois pedaços, se eu juntar os pedaços, volta a dar a hipotenusa. Então o A é M mais N. Vimos que B ao quadrado é igual a hipotenusa inteira vezes a projeção do lado dele, M, e que esse cateto ao quadrado é igual a toda a hipotenusa vezes a projeção do lado dele, N. E daí temos também o teorema de Pitágoras que relaciona os lados. Então sim, é uma relação métrica dentro do triângulo retângulo. Então olha lá, vamos deduzir esse teorema aqui, ó. Eu tenho o B ao quadrado mais o C ao quadrado. Então eu vou somar o B com o C, tá? Resolvi somar ele, só pra ver se chega no teorema. O B ao quadrado é A vezes N e o C ao quadrado é A vezes N, ok? Então o que nós fazemos aqui? A, coloco o A em evidência, sobra M mais N. M mais N não são as duas projeções, os dois pedaços? Somando, não tem que dar hipotenusa também? O A, né? A vezes A ao quadrado. Então juntando essas relações métricas aqui, somando as duas, a gente consegue chegar nessa relação que também é o teorema de Pitágoras. Então veja, demonstramos o teorema de Pitágoras usando apenas essas duas relaçõezinhas ali, somando as duas. Fácil, né? Bem tranquilo. Então tá bom, ó lá, pra você. Dois teleféricos T1 e T2. Aqui, ó. T1 e T2. Partem de uma estação E situada num plano horizontal, aqui embaixo, ó. Até os picos P1 e P2. Então o pico P1 eu tenho o teleférico 1. No pico P2 eu tenho o teleférico 2. Aí ele quer saber, determina a distância entre os... entre P1 e P2, entre os dois picos, sabendo que os teleféricos percorrem 1.500 metros e 2.900 metros, respectivamente. Respectivamente significa nesta ordem. Então o menor aqui, ó, 1.500 metros, o maior 2.900. Que a primeira montanha tem 900 metros de altura, então são as outras informações, ó. Primeira montanha, 900 metros de altura e a altura da segunda, 2.000 metros. E que os pés das montanhas e E estão em linha reta, ok? Então ele deu todas essas informações. Transforma esses teleféricos, picos e montanhas em dois desenhos ali, bem simplesinho. Coloca esses números lá. Vê o que você consegue enxergar e fazer conta ali pra descobrir o que ele tá pedindo. Eu já volto, pensa um pouco. O que você consegue enxergar? Eu já volto, pensa um pouco. Eu já volto, pensa um pouco. Eu já volto, pensa um pouco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O desenho, galera, o desenho é básico, a gente precisa fazer, não precisa fazer perfeito, lindo e maravilhoso, mas tem que ser feito, porque é no desenho que a gente entende as informações que são dadas, né? Você precisa tirar do texto e colocar no desenho. E no desenho você também entende o que ele está pedindo, ok? Então, bora lá. Nós vamos fazer o desenho e colocar as medidas no desenho. Isso é extremamente importante, tá bom? Então, olha lá. Eu tenho o desenho, transformei num desenho simples, com dois triângulos ali, ok? Então, o que eu tenho? 1.500 metros é o comprimento do teleférico 1, 900 metros de altura. 2.900 é o comprimento do segundo teleférico, que tem 2.000 metros de altura. E ele quer a distância entre um pico e outro. Você concorda comigo que é esse pedaço que ele quer? É, né? Então, vamos analisar o que nós temos ali, ó. Eu vou analisar primeiro o cateto azul. Então, eu tenho aqui esse cateto aqui embaixo e tenho esse grandão. Vamos calcular o primeiro, ó. 2.900 é a hipotenusa do triângulo grandão, tá bom? Então, ó, 2.900 ao quadrado é igual a 2.000 ao quadrado mais x. Então, esse cateto que ele quer saber, essa distância grandona aqui, ó, do cateto, do triângulo azul, ó. Tá vendo que o maior é azul? Então, por isso que ele falou o cateto azul, do triângulo azul, tá bom? Então, fazendo essa conta, cuidado, porque tem um monte de zeros, né? São números grandes. Então, aqui vai dar 8.410.000, aqui vai dar 4.000.000. Passa diminuindo, 4.410.000. Raiz quadrada, 2.000 e 6. Então, aqui, essa medidinha aqui embaixo é 2.100 metros. E agora, o que vamos calcular? Vamos calcular o outro cateto do triângulo vermelho, em relação ao teleférico menor. Então, eu também tenho a hipotenusa, que é 1.500 e tenho o cateto, que é 900. Então, 1.500 igual a 900 mais uma letra ali, y². Fazendo essas continhas aqui, ó, 2.250.000, 810.000, passa diminuindo, raiz quadrada, 1.100 metros. Então, essa distância aqui é 1.100 metros e a anterior era 2.100, ok? O que eu posso fazer com essas medidas, gente? Nós colocamos ela aqui no desenho, ó, pra ficar fácil da gente entender, ó. Então, 2.100, ok? Esse pequenininho, 1.200. Então, eu consegui que essa distância aqui é 900, 900, ok? E essa mesma distância aqui, ó, subo aqui pra cima. Por quê? Porque eu posso fechar um triângulo retângulo aqui, ó. E essa diferença eu também tenho, ó. Essa altura do maior é 1.100, do menor é 900. Então, sobrou 1.100 pra esse pedaço aqui de cima. Então, eu consegui fechar um novo triângulo retângulo com a diferença entre as medidas. Diferença é quanto é de menos. Então, o que eu consigo fazer? Consigo descobrir essa distância entre os dois picos. Que, de novo, é a hipotenusa desse triângulo preto aqui, ó. Então, essa distância é d² igual a 900² mais 1.100². Então, elevando cada um ao quadrado, somando, eu tenho a raiz de 2.020.000. Que dá aproximadamente 1.421,27 metros. Então, repare como aplicamos Pitágoras uma vez, duas vezes, três vezes pra conseguir chegar na informação que a gente queria. Então, às vezes eu não consigo fazer direto. Às vezes eu tenho que passar por outras informações que ele nem tava pedindo, pra poder me auxiliar pra chegar no final do que estava sendo pedido. Ok? Então, a distância entre os picos, aproximadamente 1.421 metros, vírgula 27 centímetros. Tá bom? Resolução de problemas usando a geometria é muito importante. Foi o que a gente acabou de fazer. Usamos o desenho ali, né? Então, a utilização do Teorema de Pitágoras na resolução de problemas que envolvem figuras planas não regulares, facilita o cálculo das medidas de áreas, diagonais e perímetros, por exemplo. Então, o Teorema de Pitágoras auxilia e muito a gente nessas contas. Basta visualizar o triângulo retângulo fazendo a divisão adequada da figura. Então, assim, você sempre consegue traçar um triângulo retângulo sabendo onde dividir. Quase sempre aparece um triângulo retângulo. E daí você identifica os catetos da hipotenusa. Então, olha um exemplo aqui, ó. Tem uma figura toda estranha, né? O que você pode fazer? Dividir na parte de cima e na parte de baixo. E você consegue, a parte de cima é um triângulo retângulo. Esse aqui, também, ó, teve uma folha que foi dobrada. E esse canto é 90 graus. Tem um triângulo retângulo. Então, apareceu o triângulo retângulo, Pitágoras nele. Tá bom? Então, falando nisso, olha lá um segundo pra você. Agora, ele quer determina a medida da diagonal BD. Então, olha o desenho. BD. Essa diagonal aqui, ele quer saber. Do trapézio da figura, que é um trapézio retângulo. É um trapézio que tem dois ângulos retos. Sabendo que as bases medem, respectivamente, 4 e 9 centímetros. Então, as bases, gente, são as linhas do trapézio que são paralelas. Certo? Então, as bases são AD e BC. A maior está em cima, a menor está embaixo. E que o lado DC, DC, vale raiz de 34. Então, o que você faz? Pega o desenho, coloca suas informações numéricas no desenho e vê se precisa traçar alguma altura, alguma linhazinha ali pra te ajudar. Pensa um pouquinho, faz essas contas e eu já volto. Pensa um pouquinho, faz isso. 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 Fez o desenho? Colocou as medidas no desenho? É, porque é assim que a gente começa. Porque, de repente, visualizar demais a mente, faltam algumas informações. Quando você põe no papel, ficam as coisas um pouco mais claras. Tá bom? Então, faz o desenho, faz o desenho do trapézio aí e anota certinho as medidas que estão aí e as que ele falou, né? Porque, olha aqui, olha aqui, vamos lá. Ele deu que uma era 4 e 9, mas não tá escrito no desenho. Ele disse que uma era raiz de 34, mas também não tá no desenho. E foca no que ele está pedindo, ele quer a diagonal BD, é esse tamanho aqui, ó, essa diagonal, tá bom? Então, olha lá o desenho, ó, bem bonitinho. 4 em cima, 9 embaixo, ok? Por ser um trapézio retângulo, gente, esse mesmo 4 que está lá, desce reto aqui, ó, se eu traçar essa altura. E esse pedaço fica 5. Por que eu tracei essa altura? Porque ele quer essa medida vermelha aqui, ó. E essa medida vermelha, eu gosto quando ela tá no meio de um triângulo retângulo. Então, faz aparecer esse triângulo retângulo, né? Eu poderia usar esse aqui de cima, mas eu não tenho essa medida, certo? Então, por isso que eu tracei a altura pra usar esse aqui de baixo. Quando eu tenho essa e não tenho essa altura, tenho essa aqui. Então, eu vou começar a usar o que eu tenho, né? Eu tenho essa hipotenusa, tenho esse cateto, gostaria de ter essa alturinha. Então, eu posso aplicar Pitágoras ali pra descobrir essa altura. Se eu descobrir essa altura, posso aplicar Pitágoras de novo aqui pra descobrir o valor da diagonal que ele está pedindo. Duas vezes Pitágoras, tá bom? Então, olha lá, ó. Raiz de 34 ao quadrado, igual a 5 ao quadrado, mais H ao quadrado. Raiz de 34, você corta a raiz com o quadrado, dá só o 34. 5 ao quadrado, 25, H ao quadrado. Passa o 25 diminuindo, dá 9. Quadrado, passa pro outro lado, raiz quadrada de 9, 3. Então, olha que bonitinho, deu um valor inteiro, né? Então, essa alturinha aqui, ó, vale 3. Pronto, descoberto essa altura, daí tanto faz você usar esse triângulo de baixo ou daqui, que é a mesma, né? Aplica Pitágoras novamente naquele triângulo agora pra descobrir a diagonal que eu quero saber. Então, ó, diagonal ao quadrado, igual a 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Somando, dá 25. Raiz quadrada de 25, 5 centímetros. Então, essa diagonal aqui vale 5. Só um detalhe aqui, ó. Esse aqui é chamado triângulo pitagórico. Catetos 3, 4, a hipotenusa vai ser 5. Esse é o pitagórico, de menor valor inteiro. O triângulo de menores valores inteiros que é retângulo. Então, 3, 4, a hipotenusa 5. Então, não precisava nem fazer a conta, já podia ir direto lá. Se você lembrasse que ele é um triângulo pitagórico, tá bom? Então, catetos 3 e 4, com certeza a hipotenusa é 5. Mas cuidado, os catetos são 3 e 4. A hipotenusa é 5. Se essa medida 4 estiver numa hipotenusa, não é mais o triângulo pitagórico. Tá bom? Cuidado com isso só. Beleza? Duas vezes Pitágoras. E esse último aqui, ó. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, né? Ori, dobrar, cama e papel. Dobrar, papel, origami. Que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 cm por 12. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Então, a folha tem 18 cm por 12, ok? 18 por 12. Então, após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é... Então, ele quer essa medida aqui, ó. Agora o desenho já tá pronto, né? Então, agora você só precisa usar a sua técnica aí, as formas que você tem e resolver. Então, vai ficar bem quietinho e vou dar um tempo pra você. Já volto. Então, vai ficar bem quietinho. 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 E aí... 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 E aí...